Vanderlei Cordeiro está preocupado. Ele planta tomate em Goianápolis há 30 anos e é um dos poucos que cultiva o fruto no verão. Por aqui, metade dos produtores abandona a atividade no período chuvoso. E os que continuam só colhem 50% do que plantaram. É que a plantação está tomada de pragas. Além desse problema, o tomate não gosta de chuva. Para fazer a lavoura ir para frente nessa época, tem que gastar muito dinheiro e ainda contar com a sorte. Para você ter uma ideia de como é que fica cara a manutenção de uma lavoura como essa aqui do Vanderlei, ele gasta cerca de 10 mil reais para fazer uma pulverização polivalente aqui nas plantas dele. Se acontecer de chover no mesmo dia, ele simplesmente perde essa pulverização que deveria continuar agindo na planta por até 15 dias. Ou seja, gastou 10 mil reais hoje, a chuva caiu, amanhã ele precisa pulverizar de novo. E aí ele vai ter gasto o dobro do que ele gastaria numa época de seca, sem a garantia de que na segunda pulverização a chuva não vai cair. Então a gente divide isso aí, a produção está ficando baixa e o custo alto. E por aqui a chuva não tem dado trégua. O índice pluviométrico está cinco vezes maior que a média para essa época do ano. Para se ter uma ideia, até hoje essas mangueiras de ferte e irrigação não foram sequer ligadas. Com as plantas mais fracas e os defensivos escorrendo com as chuvas, as pragas e doenças tomam conta da lavoura. E a produtividade despenca de 5 mil para 2.500 caixas por hectare. Edmir também é produtor, mas tem formação em agronomia. Por isso conhece bem os problemas do tomate de verão. A gente vem brigando contra doenças bacterianas, doenças fúngicas, que adoram esse tipo de clima, que é chuvoso, que aumenta muito a umidade relativa do ar, com altas temperaturas. Isso aí para doença é um prato cheio. Então você lutar contra elas nesse período é muito complicado. Então sim, você já vai ter perda de produção significativa em função disso aí. Para conseguir administrar a lavoura, Edmar e Vanderlei só plantaram metade do que costumam plantar em tempo de seca. Com menos produtores plantando, menor área cultivada e menor produtividade, apenas um quarto da quantidade normal de tomates é ofertado ao mercado. E a lei da oferta e da procura é clara. Por isso, o preço do tomate assusta. No inverno, ele custa entre 15 e 30 reais a caixa. Atualmente, essa mesma caixa já chegou a 120 reais. Ultimamente, nessa chuva aí, não está conseguindo fazer uma horta barata. Então assim, o preço é alto, mas não é culpa nossa. Não é nós que colocamos o preço. Isso aí é devido a oferta e procura. O jeito é se dedicar a combater as doenças. Um dos principais problemas é o talo oco. Aproveitando a ferida causada por insetos, uma resistente bactéria se infiltra na planta e destrói as estruturas que transportam a seiva, matando a planta de fome. E a responsável por esses ferimentos é a mosca minadora, que coloca ovos nas folhas do tomate. Quando nascem as larvas, elas comem a folhagem, deixando um rastro de destruição. A colheita será em 15 dias. Uma luta contra o tempo e contra os prejuízos. Os produtos que a gente utiliza para controlar essa praga são de alto custo. Então isso aí só vem onerando o custo área do produtor. Porque tem que fazer um controle ferrenho em cima disso aí. Porque senão ela desfolha a planta e abre portas de entrada para a doença. Principalmente bactéria, que é outra doença que no período chuvoso entra com muita força também e prejudica muito o resultado.